E aí pessoal, bem-vindos ao arquivo Mortal Kombat, aqui quem fala é o André Lima E é o seguinte pessoal, essa aqui é aquela notícia que a gente gosta de mostrar pro pessoal, né? A gente se orgulha em mostrar e falar que a gente gosta da franquia de Mortal Kombat Segundo o site do Deadline, o trailer do novo filme de Mortal Kombat, ele bateu o recorde como o trailer mais assistido de todos os tempos Na categoria, pra maiores de 18, na categoria Red Band, que nem eles falam, tá? E os números são impressionantes, eu tô aqui no site do Deadline pra gente acompanhar, beleza? Vocês estão vendo aqui já no título, o trailer da Red Band de Mortal Kombat quebra recorde de audiência E vamos ler aqui, ó A audiência do trailer da Banda Vermelha, da New Line, Mortal Kombat, atingiu 116 milhões de visualizações em sua primeira semana Tornando-se o maior trailer de Banda Vermelha de todos os tempos, superando a marca de 4 dias de Logan e Deadpool 2 E continuando a fazê-lo, hein? E isso significa que ele continua a subir esses números, tá? O trailer do recurso dirigido por Sam McCoy foi uma tendência em 52 mercados no YouTube e 28 mercados no Twitter Registrando uma classificação de sentimento social de 98% de positivo a neutro Então, ele teve uma reação positiva a neutra de 98%, o que é um número muito alto pra um trailer baseado em um jogo de videogame, né? Quebrando, talvez quebrando aquela maldição de que os jogos de videogames não são bem adaptados no cinema Separadamente, o Hellish Mix nos diz que a taxa de republicação viral pra Mortal Kombat é uma proporção muito alta de 47 por 1 O trailer recebeu muitos elogios de fãs do Reddit e de sites de notícias de videogame como Gamespot e Nintendoar Alguns que estão bastante céticos sobre as adaptações de videogames A Gamespot e Radio está carregado com o tipo de sangue e habilidades superhumanas malucas que os fãs da série de videogames esperam Também está repleto de um monte de personagens icônicos da franquia, dando-lhes cada vez que brilhar e mutilar seus oponentes Nosso primeiro olhar para os braços cibernéticos de Jax é bastante impressionante Então, aqui a gente vê 116 milhões de visualizações na sua primeira semana Realmente é um número muito impressionante pra um trailer de um filme baseado em videogame, né? Isso mostra o quanto a franquia de Mortal Kombat está em pé, o quanto ela está viva ainda, né? A gente sabe que Mortal Kombat está pra fazer 30 anos no ano que vem, em 2022 E esse ano vai completar 29 anos É uma franquia que está aí se perdurando durante todo esse tempo aí E não cai, né? É uma franquia que não cai no limbo Ela teve seus altos e baixos ali Mas depois do lançamento do Mortal Kombat 9, né? Em 2011 A série se reergueu e hoje continua aí em pé Continua na boca do povo, né? Muito popular hoje em dia Tanto que o Mortal Kombat X vendeu 11 milhões de cópias É o jogo mais vendido da série até hoje E o Mortal Kombat 11 está sendo o segundo jogo mais vendido da série até hoje, né? Segundo os dados do próprio Edboom Mas está aqui a notícia do Deadline Os atores do filme de Mortal Kombat compartilharam a notícia nas redes sociais E até mesmo o Nick Carter do Backstreet Boys Ele ficou empolgado com o trailer do novo filme de Mortal Kombat Pra ver como que está a empolgação do pessoal quanto ao filme de Mortal Kombat E logicamente, eu também estou muito empolgado Fiquei muito hypado com esse trailer Gostei demais do que eu vi Logicamente ali tem algumas coisas que ainda estão nas dúvidas, né? Como aquele Reptile lá Que a gente não sabe se realmente é o Reptile Tem também a aparência da Milena Que o pessoal não gostou, não gostou dos dentes dela Mas como o Todd Gardner falou Aquilo lá não é tudo que a Milena tem pra mostrar, né? Ele falou que a Milena tem mais coisas pra mostrar durante o filme Eu acredito que tem muito mais coisas pra ser revelado Só que eles não vão jogar tudo de uma vez assim, né? Eles não vão quebrar a expectativa Jogar tudo que tem no filme e tudo no trailer, né? Eles vão querer aguardar alguma surpresa Pra quando a gente for assistir o filme Beleza, pessoal? É uma notícia rápida que eu trouxe pra vocês aqui Uma notícia muito boa Mortal Kombat fazendo história nos cinemas, tá? A gente viu aí o filme de Mortal Kombat de 1995 Que foi um grande sucesso Já o Aniquilação, a gente não precisa falar, né? O que aconteceu com ele E aí, quem sabe aí a série Mortal Kombat não ganhe um espaço nos cinemas também Não se torne aí uma franquia também gigante nos cinemas Até mesmo o ator Lewis Tan Ele deu aquela esperança de ir falando que era um Mortal Kombat Universo Quem sabe aí o Mortal Kombat não se transforme em um universo paralelo nos cinemas O que vai ser muito bem-vindo Quanto mais espalhar a franquia Mortal Kombat, melhor Mais que seja feito com responsabilidade Beleza, pessoal? É isso aí Qualquer novidade eu trago pra vocês aqui Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Tchau, até mais Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri